O que é isso? O que é isso? Entraga de suplementos realizada. Avançem quando puderem. Aviso, perdemos o objetivo de nada. Aventem uma blindagem pesada inimiga, logo ao norte, onde você está. Tem um sniper no estilo A-R-S da sua posição. Tem um sniper no estilo A-R-S da sua posição. Tem um VBL inimigo ao oeste da sua localização. Acabamos de perder o objetivo E. Eles acabaram de perder o centro de operações táticas. Aventende do meu avicê. Na segunda primeira primeira. Aventende do meu avicê. Entrega completa, suprimentos prontos para serem recolhidos. Entende inimigo a oeste da sua localização. Entendendo inimigo a oeste da sua localização, parece haver um tanque hostil. Entendendo inimigo a oeste da sua localização, parece haver um tanque hostil. Oeste da sua localização, parece haver um tanque hostil. Suprimentos no chão, verifiquem o mapa. Estou bem com os tanques hostil. Vamos lá, vamos lá.